Música 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 Glória a Deus, aleluia, salva na vez a paz do Senhor, amém? Amém Aleluia, glória a Deus Música 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 século e século, aleluia, o Senhor pergunta como se é a minha história, aleluia, como eu chorei na festa do Senhor, e quantos vezes eu cheguei no altar de Cristo, aleluia, e eu tinha que, aleluia ministrar, eu tinha que cantar a oferta, eu tinha que ir para a igreja, eu tinha que receber os irmãos, eu tinha que aconselhar aquilo que eu estava passando, eu tinha que colocar os olhos no rosto, travar o rosto, dar a usar a plaga, e como se nada tivesse acontecido, aleluia, 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 louvado seja irmão do Senhor, a irmã recepcionista, glória a Deus, não vai me direcionar muitos irmãos, amém, mas a festa é para o Senhor, todos foram convidados, mas nem todos querem comer do bolo, então vamos mais comer do bolo, amém, glória a Deus, eu vou comer do bolo, não é que eu estou aqui, aleluia, amém, glória a Deus, amém, glória a Deus, amém, glória a Deus, amém, A filha Bianca, que seja bem-vindo em nome de Jesus, a irmã Lucia e seu esposo, o pastor Raimundo, a irmã Amélia, seu esposo, o Senhor Maria, a irmã da nossa irmã Maria Luísa, seja bem-vindo em nome de Jesus. O que mais vamos dizer para os nossos amados visitantes, minha mãe? Vindo, visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos sendo, Deus é fiel a amar você. Vindo, visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos sendo, Deus é fiel a amar você. Amém. 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 Se quiser pregar, a irmã segue o hotel, amém? Mas se quiser louvar, está assim, a gente está aí. Aleluia. Glória a Deus. Dá uma quem tem honra, né? Vamos ver aí, irmão, eu vou dar uma a ela, né? Glória. Aleluia. Glória a Deus. Eu só vou recortar assim, irmãos. Amém. Vamos adorar o nosso Deus, né? Porque o Senhor é muito bom, o Senhor é muito bom, o Senhor é muito bom. Estamos alegres, né? A igreja está formida. E é só um ensaio, breve está aí, lá no céu, todos nós vamos juntos. Em nome de Senhor. Amém. Vamos declarar que o Senhor é santo, o Senhor é para a sua, amém? Se você quiser ficar de pé para adorar, bem, se quiser ficar sentado, vai se liga com o trono da mesa. Amém? Amém. 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 Vem fazer, Senhor. Vem fazer, Senhor Jesus. Nesse momento. Amém. Hoje só Tu. Amém. Hoje só Tu conhece os nossos pensamentos. Oh, santo, santo, meu povo quer ouvir a tua voz Oh, santo, santo, minha fé é maravilhosa Pai, hoje, eu, meu povo quer ouvir a tua voz Esse é nosso entendimento Seu poder não tem mais mal Vem falar, Senhor, tudo vem falar Vem falar, Senhor Jesus Esse momento, por favor Hoje a vida foi anexo Oh, Santo, Santo, meu povo quer ouvir a tua voz Oh, Santo, Santo, venha até a maravilha, oh, Santo, meu povo quer ouvir a tua voz Oh, Santo, Santo, venha até a maravilha, oh, Santo Oh, Santo, meu povo quer ouvir a tua voz Oh, Santo, meu povo quer ouvir a tua voz Diz, profetiza. E se você está aqui hoje porque alguém profetizou na sua vida? Alguém semeou na sua vida? É a irmã Dionísio? Dionísio é a irmã, né? Aleluia. E alguém semeou na sua vida, né? Quantas vezes eu profesei para esta mulher? Irmão, olha aí, né? Quer irmão, amanhã eu vou, depois eu vou. Aleluia. Eu plantei, alguém foi e colheu esse fruto. E hoje o fruto está aqui. O fruto está aqui, irmã, e colheu a glória do Senhor. Como Deus é lindo, não é, Flávio Dionísio? Aleluia. A minha vida só foi de Jesus. E Jesus transformou. Aleluia. E como foi na vida de muitas pessoas? Alguém orou por você? Alguém chamou você para vir para a casa do Senhor? E você, a gente está aqui. A minha filhada de Jesus, né? A bem semeando a vida dela. E a muitas, né? A muitas, a gente semeou. Eu posso perder, regrar, mas tem outras que colhe. Aleluia. Mas a palavra do Senhor não morro vazia. Ela semeou. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Eu vou falar aqui. É muitas maravilhas, muitas bênçãos. Foi muitas vagas. Foi muito choro. Foi muita oração de intercessão. Aleluia. E o Senhor é cada uma, mulher. Aleluia. Amém, fome, Deus. Tu e a tua graça serviam ao Senhor. Profetiza. Aleluia. É espiritual. Aleluia. É lindo horizonte. E diga com toda a força do teu coração. Aleluia. Que eu e minha graça servimos ao Senhor. O meu esposo ainda não está sentado sobre as cadeiras. Aleluia. Mas eu vou aqui no próximo ano. Aleluia. Ele vai estar aqui do meu lado. Aleluia. Eu creio, meu Senhor, que o meu filho vai estar em meu lado. Te servir no mesmo tempo que eu sinto. Aleluia. Isso é profetizar, irmã. Isso é dó de oceco. Aleluia. Porque muitas das vezes a pessoa está andando. Ela come, ela dorme. Mas ela está sequíssima. Ela não tem mais expectativa de vida. Ela já não tem mais visão. Ela não tem sonho. Aleluia. O Senhor não tem que sonhar como José sonhou. Aleluia. Nós temos que processar como é sério. E eu profetizou. Aleluia. Temos que ser canal de bênção. Temos que ser bota de Deus. Temos que dar conta de testemunho de mulher de Deus. E homem de Deus. Aleluia. Porque você pode ganhar o teu esposo. O teu vizinho. Se ainda nem me enxergar. Temos que ser uma calada. Aleluia. Deus só que a gente vai olhar para a ti e vai ver. Ali verdadeiramente mora com a mulher de Deus. Ali é o homem que serve ao Deus vivo. Aleluia. Isso é semelhado. Cristo aleluia. Fazer a obra com excelência. Aleluia. Irmão, faça a obra com excelência. Faça a obra com dinheiro. Faça a obra com amor. Aleluia. Fazer a obra não é só estar aqui pegando muito a fome, não. Fazer a obra é barrer a carne do Senhor. É evangelizar o teu vizinho. Fazer a obra é dar bom testemunho. Aleluia. Fazer a obra. Aleluia. É barrer a carne do Senhor. Botar-se nesse oque. Fazer essa venda. Aleluia. profetizar no chuveiro, na parada do ônibus, dentro do ônibus. Aleluia. Não precisa gritar. Aleluia. Só precisa orar abaixo do que o Senhor está te ouvindo. Aleluia. Irmão, profetiza no valioso seco. Aleluia. Profetiza no valioso seco. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. E vamos interceder aqui sobre esta unha, sobre a tua vida. Aleluia, meu Pai. Aqui vai ser, se tem depositado, eu me lembro os teus servos. Porque primeiro tu foi fiel conosco, Senhor. Abençoe, meu Pai, abrindo porta. Deus vai cantar em parede, Senhor. Abençoe os teus servos. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Senhor. De um emprego, meu Pai. Quanto emprego, Senhor, não vem impedindo os teus servos te seguirem. Senhor Deus, abençoe, meu Pai, que coloque no coração Deus, para ser desinimido, ser ofertante da tua casa, porque é dono que se recebe. Senhor Deus, abençoe, meu Pai, que já tem o seu emprego. Guarda livre, protege o homem sanguinado, a vara perdida, nas quatro zonas do Senhor, na chegada e na saída. Abençoe, meu Pai, o teu cujo. E não vou faltar não te ver nos nossos celeiros, porque nós, agora nós vivemos um Deus da providência. Nós vivemos um Deus que alimenta os corpos, que alimenta, Senhor Deus, as almas do céu, que elas nem trabalham, nem filham, mas elas se alimentam todos os dias. Oh, Jesus, abençoe os teus servos. Em nome de Jesus, amém. Oh, Jesus, abençoe os teus servos. Graças a Deus, abençoe os teus servos. Com Teu poder e Tua graça, venha a me dar Sobra Espírito de Deus deste lugar Com Teu poder e Tua graça, venha a me dar Sobre o Padre, em Dios do Senhor Faz o exército se lembrar Sobre as feridas não tratadas Vem restaurar e curar Sobre o Padre, em Dios do Senhor Faz o exército se lembrar Sobre as feridas não tratadas Vem restaurar e curar Aleluia Aleluia a Deus Cober a Espírito de Deus deste lugar Com Teu poder e Tua graça Venha me dar Sobre o vale de ossos e cegos Faz o exército se levantar Sobre as feridas não tratarás Vem restaurar e curar Sobre o vale de ossos e cegos Faz o exército se levantar Sobre as feridas não tratarás Vem restaurar e curar Sobre os nossos corações Respeitam sobre todas as nações Respeitam sobre todas as nações Respeitam sobre todas as nelas Respeitam sobre todas as nações Respeitam sobre todas as nasências